Jornal da Manhã. Seis horas cinquenta e sete minutos. Repita. Seis e cinquenta e sete. Olá, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, quatro de maio de dois mil e vinte e um. Hoje é dia do engenheiro de estruturas, dia internacional do bombeiro. Vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos, doze graus. Ouça o Jornal da Manhã pela internet e acesse jovempansjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone. Ainda estamos sem a transmissão ao vivo pelo canal do YouTube para reforma em nossos estúdios, mas em breve estaremos de volta. O Ministério da Saúde começou ontem a distribuição das vacinas contra a covid-dezenove da Pfizer e também BioNTech. Nessa primeira fase, os estados vão receber quatrocentas e noventa e nove mil vacinas referentes à primeira dose do imunizante. A vacina será destinada para pessoas com comorbidades gestantes, puéperas e pessoas com deficiência permanente. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Catorze mil casos de roubos de cargas em rodovias são registrados no Brasil em dois mil e vinte. Região sudeste é a mais afetada. Bruno Covas é transferido para UTI com sangramento no estômago. União Europeia vai aceitar turistas vacinados, mas Coronavac fica de fora. Jacareí aplica mais de sete mil e quatrocentas doses da vacina contra a influenza no mês de abril. Anatel disponibiliza mapeamento da presença dos sinais de telefonia e banda larga móvel. São José dos Campos inaugura a primeira classe hospitalar vinculada ao GAC, grupo de assistência à criança com câncer. Prefeitura de São José dos Campos retira cinquenta toneladas de lixo de prédio abandonado. Palmeiras enfrenta defensa e justiça hoje pela Libertadores. Está no ar o Jornal da Manhã. Seis e cinquenta e nove. Repita. Seis e cinquenta e nove. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil e leite coper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar coper dois um três nove vinte e dois trinta. Sete horas, dois minutos. Repita. Sete dois. O senador Renan Calheiros do MDB, relator da CPI da covid-dezenove afirmou que telefonou ao ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT para dizer a ele que não acha prudente que eles se encontrem neste momento. Lula tem agenda nesta semana em Brasília quando deve se encontrar com políticos e autoridades de partidos de esquerda, além de caciques do MDB. Liguei para o Lula e disse que não acho recomendável nos encontrarmos assim como não acho recomendável um encontro meu com Bolsonaro. Sou relator da CPI da covid e preciso ser imparcial, disse o senador. A prefeitura de São José dos Campos encaminhou para a delegacia seccional denúncia da atuação de um homem que está se passando por fiscal do departamento de fiscalização de posturas municipais para extorquir comerciantes da cidade. Já foram enviadas as informações para a seccional para que o caso seja investigado. No áudio encaminhado pelo falso fiscal aos comerciantes e que será disponibilizado a polícia civil, o homem diz que trabalha como fiscal na cidade e que será feita uma operação nos estabelecimentos comerciais pedindo dinheiro para que a loja não seja alvo da ação fiscal. Os munícipes que receberem essa ligação ou forem abordados pelo suposto agente devem registrar boletim de ocorrência para que sejam adotadas as devidas providências legais. A prefeitura de São José dos Campos informa que nenhum funcionário do departamento de fiscalização ou de qualquer outro departamento da administração entra em contato com munícipes previamente para avisar sobre ações ou pede dinheiro. Para quaisquer informações o telefone de contato é o três nove zero um quatro um dois zero. É fácil pegar isso aí, né? Tá mandando o WhatsApp, então chega, hoje não tem mais jeito, né? Outra coisa, ligou pro comerciante de dinheiro pra lá, vai fiscalizar? Ok, arma com ele direitinho, pra dar o dinheiro para o fiscal, avisa a polícia e dá o flagrante. Tá resolvido. O ator Paulo Gustavo sofreu uma piora em seu estado de saúde. Em comunicado enviado pela assessoria de imprensa, é informado que o ator teve uma embolia devido a uma abertura entre os pulmões e as veias. O humorista de quarenta e dois anos de idade está internado desde o dia treze de março. O humorista conhecido por minha mãe é uma peça e vai que cola foi internado em um hospital no Rio de Janeiro no dia treze de março e uma semana depois foi entubado para ser tratado de forma mais segura. Após apresentar alguns sinais de recuperação, Paulo teve uma piora no começo de abril e teve que ser submetido ao tratamento com uma técnica de oxigenação por membrana extracorpórea. Dias mais tarde, Paulo foi submetido a uma pleuroscopia e na mesma semana precisou de uma transfusão de sangue. O CEPA, Centro de Educação Profissional L. Augusto de Souza, da Fundas, Fundação L. Augusto de Souza, em São José dos Campos, está com trezentas e noventa e cinco vagas abertas para quem deseja se especializar em um curso técnico, ainda no segundo semestre. Para o vestibulinho, o CEPA oferece pela primeira vez o curso técnico em comércio. A novidade foi desenvolvida para atender a demanda do mercado varejista e atacado, como explica o empresário Oscar Constantino, CEO do Grupo Oscar, um dos apoiadores do curso. Oi Clemente, Giovana, aos ouvintes da Jovem Pan, um bom dia, queria mandar um abraço também para o Magri, que tá mandando muito bem no seu programa de as terças-feiras aí, falando de negócios. Bom, eu queria fazer um convite para os ouvintes da Jovem Pan, que tem filho adolescente, que esteja cursando o nível médio, que esteja interessado em fazer um curso técnico. Eu, eu considero o curso técnico de fundamental importância para o início de uma carreira e a Fundas e a CEPAS, que são mantidos pela Prefeitura de São José dos Campos, disponibiliza vários cursos técnicos, mecânica, administração e agora vai ter um curso novo, que é um curso voltado para o comércio e tem como objetivo capacitar o aluno, né? Para atuar nas funções, aplicação de métodos, de comercialização, de bens e serviços, controle quantitativo, qualitativo, coordenação, armazenagem, marketing, logística, recursos humanos, e-commerce. O setor do varejo, de um modo geral, ele, ele tem muitas, muitas necessidades e gera muitas habilidades novas agora, nesse novo mundo que estamos vivendo. E a Oscar Calçados vai disponibilizar vagas para estágios desses alunos, onde eles vão poder fazer, assim, job rotations aí, trabalhando com em várias áreas da empresa. Se você está interessado ou quer colocar seu filho ou se você está escutando esse programa, conhece alguém, o curso é gratuito, a inscrição é apenas dezenove reais. Olha, acredite, o varejo, o comércio abre portas para qualquer carreira que você queira na sua vida. Fazendo um curso técnico, você vai estar dando um grande passo para o seu futuro. Um grande abraço a todos e pode encontrar Oscar Calçados aí na na contribuição e na parceria para que a gente possa ter jovens empreendedores e o Brasil precisa disso. Um grande abraço a todos. De acordo com o Cajé de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor de comércio e serviços de São José dos Campos acompanhou o desenvolvimento industrial do município e corresponde hoje a vinte vírgula quatro por cento do total de empregos na cidade. Para concorrer às vagas é necessário que o candidato seja morador de São José dos Campos há no mínimo dois anos. O processo seletivo será realizado mediante análise do histórico escolar do ensino médio e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do CEPAS até o dia dez de maio. O resultado final e a convocação para matrícula estão previstos para o dia vinte e cinco de maio. As aulas terão início no dia dois de agosto. Aliás, ontem à noite eu falei com os caras e tá muito feliz com este apoio que ele tá dando aí, esse pessoal novo aí que tá chegando ao mercado de trabalho, momento de falta de oportunidades, desemprego tomando conta, enfim, né? Comércio abre portas, que coisa coisa linda essa fala do Oscar, né? Eu começo a abrir portas, as pessoas aprendem a trabalhar, aprendem a conviver na sociedade, desenvolve a sua habilidade técnica em venda ou qualquer outra área. Isso é muito legal, parabéns ao Oscar, do grupo Oscar Calçados. A CPI da covid abre hoje a agenda de convocações com os depoimentos de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, os dois primeiros ministros da saúde do governo de Jair Bolsonaro. Eles serão ouvidos na condição de testemunha, quando há o compromisso de dizer a verdade sobre o risco de incorrer no crime de falso testemunho. Primeiro titular da saúde do governo, Mandetta esteve à frente da pasta entre janeiro de dois mil e dezenove e abril de dois mil e vinte. Já Teich, seu sucessor comandou o Ministério da Saúde por menos de um mês, entre dezessete de abril e quinze de maio do ano passado. Ambos deixaram o cargo após divergências com o presidente Jair Bolsonaro relativas às políticas de contenção do coronavírus. O depoimento de Mandetta está previsto para as dez da manhã e o de Teich para as duas da tarde. Os bilionários Bill e Melinda Gates anunciaram ontem em uma nota compartilhada ao mesmo tempo no perfil de cada um no Twitter que decidiram se separar após vinte e sete anos. Após uma longa reflexão e muito trabalho no nosso relacionamento, tomamos a decisão de terminar nosso casamento, diz o ex-casal em nota. Vamos continuar trabalhando juntos, mas não acreditamos mais que podemos crescer juntos como um casal nesta próxima etapa de nossas vidas. Sem abrir mão de suas posições na fundação Bill e Melinda Gates, onde atuam como presidentes do conselho de administração e diretores da organização sem fins lucrativos, criada por eles em dois mil, eles pedem também espaço e privacidade para a família. Bill Gates casou-se com Melinda French em mil novecentos e noventa e quatro. Ele era presidente da Microsoft, gigante da tecnologia que ele fundou em mil novecentos e setenta e cinco. Ela era gerente geral de produtos de informação na Microsoft, onde trabalhava desde mil novecentos e oitenta e sete, começando como gerente de marketing. Eles têm três filhos. É, e a verba que ele tem lá no banco, não falou também não, né? Fala a verdade, né? Bill Gates e Melinda, né? Os bilionários, né? É da Microsoft, enfim, né? Tá aí, um vinte e sete anos de união agora, acaba em nada, cada um, será que ela vai levar uma parte da fortuna dele ou não? O que eles acham, hein? Mas é claro que sim, né, Clemente? Você acha que não tem ali um acordo pré-nupcial ou depois? Pré-nupcial não digo porque quando eles se conheceram ainda não era tão grande assim a Microsoft, mas posteriormente com certeza e eles continuam juntos na fundação, né? O que é uma coisa bem bacana, aliás, essa fundação é que eles são responsáveis é muito legal, viu? Se outros bilionários tivessem a mesma atitude, acho que o mundo seria um lugar um pouquinho melhor. É interessante também que ele pede, né, que nesse momento um pouco de tranquilidade pra família, né? Mas separa e viram a notícia, como é que é? Como assim, né? Não tem muito, né? E essa notícia não poru por aqui não, viu gente? Vai ter ainda os seus desdobramentos, saber a a fortuna que será dividido, como vai ser, quanto que será realmente assinado o divórcio, tá todo mundo, no mundo inteiro quer saber isso, né? A hora. Agora sete e doze. Repita. Sete e doze. Um trem do metrô da cidade do México descarrilou e despencou após um viaduto desabar na noite de ontem. Ao menos vinte e três pessoas morreram e sessenta e cinco ficaram feridas, segundo a prefeitura da capital mexicana. Há crianças entre as vítimas. O viaduto da linha doze do metrô da cidade ruiu por volta de dez e meia da noite, horário local. A estrutura e dois vagões desabaram sobre veículos que circulavam em uma avenida. Aliás, informações são muito desencontradas ainda, né? Se fala nesse número de pessoas feridas e mortos, mas ainda as coisas são muito complicadas. parece que elas suspenderam as buscas em razão do perigo de outro viaduto desabar. Portanto, a coisa lá no México está muito complicada. Já nos Alpes franceses, cinco pessoas morreram ontem, vítimas de avalanches. Um dos acidentes pode ter sido causado por outros esquiadores que provocaram deslizamento de forma involuntária. Apesar do dia ensolarado, três avalanches foram registradas pela manhã no Sudeste da França. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, já tem lentidão na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, trânsito lento agora no quilômetro duzentos e nove, na pista expressa, e um pouco mais à frente no duzentos e vinte e três, na pista marginal, os dois pontos aí na altura de Guarulhos, no sentido São Paulo, e os dois pontos causados pelo excesso de veículos nesta manhã. A gente também tem lentidão na rodovia Ailton Sena, trânsito lento em Guarulhos, no sentido capital, a lentidão vai agora do quilômetro vinte e três até o quilômetro vinte e um, também por causa do excesso de veículos. Já a chegada a São Paulo pela rodovia Ailton Sena, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, é tranquila. Tá intenso o trânsito, mas não há pontos de lentidão. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito livre, mas tem neblina e aí, é claro, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado com essa condição. No entanto, na Floriano, a gente já tem o sol aparecendo em vários trechos por ali, viu? Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Albatuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ambas têm situação bastante semelhante nesse momento. Em relação ao trânsito, tá tranquilo, flui bem, o motorista não tem problemas neste sentido, mas tem neblina em vários pontos, tanto na Oswaldo Cruz, quanto na rodovia dos Tamoios, essa neblina tá bastante baixa, tá bastante densa e aí o motorista tem que tomar cuidado, ficar atento aí com essa questão da visibilidade. Além desse, dessa questão da visibilidade, a gente também tem pare e siga nas duas serras, tanto na Oswaldo Cruz, quanto na rodovia dos Tamoios. Na Oswaldo pare e siga pra recuperação das pistas e na rodovia dos Tamoios, obras de duplicação no trecho de serra. Tá com neblina, por isso não sei nem falar, olha não, Pedro, por favor, conclua. É que nada combinado, né, Elói? Então, hoje em dia. Ao vivo. É ao vivo mesmo. Sobe, sem problema nenhum, né? Elói, tá friozinho ainda, a temperatura melhorou um pouco ou ainda não? Não, continua doze graus e a gente tá a caminho do inverno, né, Clemente? Então, essa questão da neblina, ela vai passar a ser nossa companheira aí de todas as manhãs, nos próximos meses, né? Motorista tem que ficar atento nisso, viu? Agora sim a hora. Vamos lá, sete e quinze. Repita. Sete e quinze. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze três nove quatro dois dois mil. Sete horas, dezoito minutos. Repita. Sete e dezoito. O mundo registrou mais casos de covid-dezenove nas últimas duas semanas do que nos primeiros seis meses da pandemia, segundo o balanço da Organização Mundial da Saúde, OMS, divulgado ontem. Entre janeiro e junho de dois mil e vinte, foram registrados onze milhões cento e trinta e seis mil casos de coronavírus. Já entre dezenove de abril e dois de maio de dois mil e vinte e um, foram onze milhões quatrocentos e trinta e nove mil casos. O diretor-geral da Agência de Saúde das Nações Unidas, Tedros Adhanom, disse em entrevista coletiva que Brasil e Índia foram responsáveis pelo aumento no número de casos de covid-dezenove em todo o mundo. O diretor-geral da OMS alertou que o que acontece nesses dois países pode ocorrer em outros lugares se as medidas de saúde pública, como distanciamento social e uso correto da máscara, não forem seguidas. A Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística divulgou ontem levantamento que mostra que em dois mil e vinte, o Brasil registrou catorze mil cento e cinquenta e nove ocorrências de roubos de cargas. O número de dois mil e vinte e vinte mostra uma queda de vinte e três por cento em relação ao ano anterior, quando foram registrados dezoito mil trezentos e oitenta e dois casos. No entanto, o cenário ainda é preocupante. Os prejuízos computados ao setor somam um bilhão e duzentos milhões de reais. De acordo com o assessor de segurança da entidade e responsável pelo levantamento, coronel Paulo Roberto de Souza, a redução tem muito a ver com o investimento alto das empresas em tecnologias e medidas de segurança em suas operações. E também com o trabalho dos órgãos de segurança pública, que tem atuado com mais rigor no combate aos delitos de roubos de cargas. A região sudeste continua sendo a mais afetada, arcando com oitenta e um vírgula trinta e três por cento das ocorrências. Em seguida, aparecem as regiões sul com oito vírgula oitenta e nove por cento, nordeste com seis vírgula sessenta e seis por cento, centro-oeste com um vírgula noventa e um por cento e por último, a região norte com um vírgula vinte e um por cento. Entre os produtos mais visados estão os gêneros alimentícios, cigarros, eletroeletrônicos, combustíveis, bebidas, artigos farmacêuticos, autopeças, defensivos agrícolas e têxteis e confecções. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas do PSDB foi transferido ontem para a unidade de terapia intensiva UTI do Hospital Sírio-Libanês, onde está internado. Ele teve um sangramento no estômago que foi identificado durante uma endoscopia e já foi contido. Covas foi sedado e entubado, mas no final da tarde de ontem foi estubado. O prefeito licenciado foi internado no último domingo para tratamento de efeitos adversos em decorrência de focos do câncer. Ele passa por sessões de imunoterapia e quimioterapia e pediu licença do posto por trinta dias. O vice-prefeito Ricardo Nunes do MDB já assumiu o posto. Bruno Covas anunciou o pedido de licença da prefeitura de São Paulo no último domingo. Ele trata um câncer no sistema digestivo desde dois mil e dezenove e recentemente descobriu uma metástase óssea. A União Europeia propôs ontem que viajantes totalmente imunizados com vacinas com contra a covid-dezenove aprovadas pelo bloco passam ou melhor possam visitar os vinte e sete países da região. A proposta confirma a decisão das autoridades europeias de excluírem do esquema ao menos por enquanto as vacinas chinesas como a Coronavac. Em comunicado a comissão europeia braço executivo da União Europeia informou que pediu aos governos dos vinte e sete países do bloco responsáveis por tomar as decisões relativas às fronteiras que suspendam as restrições às viagens não essenciais de pessoas vacinadas ao bloco. Atualmente a União Europeia autorizou o uso de quatro vacinas a Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. A Sputnik V desenvolvida pela Rússia está sendo analisada pela Agência Europeia de Medicamentos. Até agora porém nenhuma vacina chinesa está sendo revisada pelo órgão. O comunicado diz que outras vacinas poderão ser adicionadas à lista de permissão de viagens se receberem sinal verde da Organização Mundial da Saúde, a OMS. Agora sete e vinte e dois. Repita. Sete e vinte e dois. Diesel volta a ter cobrança de PIS COFINS. Depois de dois meses, governo volta a cobrar o PIS e a COFINS sobre o diesel. Com os dois impostos federais, o litro do combustível passa a custar trinta e um centavos a mais nas refinarias. A isenção tinha começado em primeiro de março para tentar segurar o avanço no custo do diesel. Mas até a metade de abril, a redução do preço nos postos de combustíveis para os motoristas foi de cerca de zero vírgula zero três centavos por litro. Dados da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, mostram que o desconto dos dois impostos e a redução do percentual de biodiesel na mistura do diesel não compensaram os reajustes da Petrobras nas refinarias. Este ano, a estatal já aumentou o preço do diesel em trinta e seis por cento para acompanhar os valores internacionais do petróleo. Neste fim de semana, a Petrobras promoveu redução de um vírgula oito por cento no custo do combustível, de seis centavos por litro. Para a gasolina, também houve diminuição de um vírgula nove por cento de cinco centavos por litro. Agora, será preciso aguardar quais serão as alterações na bomba? Da Rádio Dois, siga Eike Maier. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. Em São José dos Campos e Jacareí, o dia hoje será ensolarado, mas com nevoeiro agora pela manhã. Os termômetros devem marcar máxima de vinte e seis graus. À noite, terá céu limpo. Em Caraguatatuba, no litoral norte, a temperatura pode chegar aos vinte e nove graus. Em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, não passa dos vinte e três graus. Neste momento, em São José dos Campos, a gente tem doze graus. Sete e vinte e quatro. Repita. Sete e vinte e quatro. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica, policlin, saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois mil e leite cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete horas, vinte e sete minutos. Repita. Sete e vinte e sete. Após denúncias da população e monitoramento das redes sociais, a Prefeitura de São José dos Campos encerrou na noite de domingo uma festa clandestina com mais de oitenta pessoas em Chácara, na Vila São Bento, na região sul. O trabalho foi realizado por guardas civis municipais e agentes do Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais. Praticamente todas as pessoas estavam sem máscaras. O organizador do evento foi multado em onze mil reais e o proprietário da Chácara em sete mil duzentos e cinquenta reais por descumprimento das regras determinadas pelo Plano São Paulo. Durante a ação fiscal foram apreendidas bebidas alcoólicas, mesas e cadeiras. No último final de semana também foram interditados oito estabelecimentos comerciais, principalmente bares e aplicadas. trinta e cinco multas. O instrutor e um aluno de aviação ficaram feridos após uma queda de helicóptero durante um voo de treinamento dentro do aeroporto Campo de Marte, no bairro de Santana, Zona Norte de São Paulo, na tarde de ontem. A informação foi dada pelo Corpo de Bombeiros do Estado nas redes sociais. Segundo a corporação, a ocorrência foi recebida por volta das treze e cinquenta e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi responsável pelo socorro às duas vítimas. Quatro viaturas foram enviadas ao local, mas o socorro foi feito por bombeiros do próprio aeroporto que evitaram um princípio de incêndio. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, o helicóptero do modelo Robson R-22 de matrícula PT-HUD estava com documentação regular. A prefeitura de Jacarei aplicou sete mil quatrocentas e onze vacinas contra a influenza H1N1 no mês de abril. A cidade recebeu um total de vinte e quatro mil quinhentas e cinquenta doses do imunizante para serem utilizadas na primeira fase da campanha nacional de vacinação contra a influenza. Nesta primeira etapa da campanha que teve início no dia doze de abril e vai até o próximo dia dez estão sendo vacinados os trabalhadores da saúde, indígenas, gestantes, mulheres até quarenta e cinco dias após o parto e crianças com idade a partir de seis meses até cinco anos completos. As vacinas estão sendo aplicadas em todas as unidades básicas de saúde e unidades municipais de saúde da família. A partir do dia onze de maio será a vez dos idosos, pessoas com sessenta anos ou mais e dos professores das redes pública e privada. Já a terceira etapa começa em nove de junho e será destinada às pessoas com comorbidades e com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores portuários e de transporte coletivo, profissionais das forças armadas de segurança e salvamento. Além de funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e jovens e adolescentes sob medidas socioeducativas. Há vinte e sete dias do fim do prazo, quase metade dos contribuintes ainda não acertou as contas com o Leão. Até o momento, dezessete milhões de contribuintes enviaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, cinquenta e dois vírgula oito por cento do previsto para este ano. O balanço foi divulgado pela Receita Federal com dados apurados até às onze da manhã de ontem. Neste ano, o Fisco espera receber até trinta e dois milhões de declarações. O prazo de entrega começou em primeiro de março e vai até trinta e um de maio. No último dia treze, a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que propõe adiar novamente o prazo para trinta e um de julho por causa do agravamento da pandemia. Como o texto foi aprovado no Senado, só depende de sanção presidencial para passar a valer. Cerca de dois mil funcionários da fábrica da Volkswagen de Taubaté entraram de férias ontem. As férias coletivas vão até o próximo dia doze e foram programadas para a implantação de uma plataforma de produção que vai permitir a fabricação de novos modelos na planta. As coletivas foram anunciadas no dia dezesseis de abril, logo após o anúncio do fim da produção de um dos modelos que eram fabricados na planta de Taubaté. A Volkswagen informou que a concessão de férias coletivas para os empregados da fábrica de Taubaté trata-se de uma parada técnica para a manutenção das linhas de produção. A Polícia Federal deu início ontem à segunda fase da Operação Tempestade, que investiga a prática de lavagem de dinheiro da facção criminosa primeiro comando da capital, PCC, que atua dentro e fora de presídios de todo o país e até no exterior. Empresas fictícias eram usadas para a movimentação financeira de dinheiro do crime. O esquema de lavagem de dinheiro do crime organizado movimentou setecentos milhões de reais nas contas dos investigados, segundo a Polícia Federal, com base em dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. A operação cumpriu cinco mandados de prisão, quatro prisões preventivas e uma temporária. Também haviam sido determinados vinte e dois mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Capital, Tietê, Guarujá, Rio de Janeiro e também em Brasília. A hora, agora o sete e trinta e dois. Repita. Sete e trinta e dois. Cientistas pedem medidas para evitar a entrada de cepa indiana no coronavírus no Brasil. A ameaça iminente da chegada ao Brasil da variante indiana do novo coronavírus levou a comunidade científica a pedir socorro às autoridades de saúde. Especialistas acreditam que a mutação que já chegou a dezessete países, segundo a Organização Mundial da Saúde, pode ser contida com a adoção de barreiras sanitárias, como testagem de turistas vindos do exterior. O Ministério da Saúde respondeu que a decisão de impor essas barreiras é da presidência da república. Já a assessoria da presidência devolveu a atribuição à pasta. O jogo de empurra fecha os olhos para uma realidade preocupante. A própria OMS classifica o tipo como variante de interesse porque se trata de vírus diferentes dos identificados no Reino Unido, Brasil e na África do Sul. O virologista Fernando Spilk da Universidade do Rio Grande do Sul declarou que se não houver testagem de pessoas que chegam ao Brasil, a variante muito provavelmente se disseminará internamente. A imunologista Esther Sabino da Universidade de São Paulo faz um alerta grave e afirma que qualquer variação do vírus de qualquer lugar do mundo pode chegar ao país da mesma forma que o novo coronavírus se tornou uma pandemia a partir de Wuhan na China. Os especialistas lembram que é importante atentar para a reação das mutações diante dos efeitos de contenção do vírus pela vacinação. da rádio dois Bernadette Drusian. E agora os indicadores econômicos. Euro fechou cotado a seis reais e cinquenta e três centavos com alta de zero vírgula zero oito por cento. Entre o bom desempenho de bancos e shopping centers e a queda de papéis de empresas exportadoras de commodities, a Bolsa Brasileira encerrou o pregão ontem leve alta, subiu zero vírgula vinte e sete por cento e fechou a cento e dezenove mil duzentos e nove pontos. O dólar fechou de em queda de zero vírgula vinte e quatro por cento a cinco reais e quarenta e um centavos. Os principais índices da Bolsa de Nova York fecharam com resultados divergentes ontem. Os papéis industriais tiveram alta e os tecnológicos tiveram baixa. O índice da Valdiones, o industrial, fechou em alta de zero vírgula setenta por cento a trinta e quatro mil cento e treze pontos e o Nasdaq caiu zero vírgula quarenta e oito por cento a treze mil oitocentas e noventa e cinco unidades. E é hora da boa notícia, a diretoria de ensino de São José dos Campos inaugurou a primeira classe hospitalar vinculada ao GAC, o grupo de assistência a criança com câncer. A sala conta com o apoio da escola estadual Marilda Ferreira Barros Brito Pereira. Todos os alunos da região podem procurar atendimento na unidade desde que os anos desde os anos iniciais até o ensino médio. Para algumas matérias específicas como física, química, matemática e inglês, o GAC conta com professores voluntários para tirar as dúvidas dos alunos. Neste período de pandemia isso ocorre através de videochamadas. Por conta da pandemia também, o trabalho que antes era feito em grupo de até seis pessoas foi reduzido para duplas. A sala é dividida por ambientes, tem o espaço dos computadores, da brinquedoteca e da sala de aula. Sete e trinta e seis. Repita. Sete e trinta e seis. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil. sete horas trinta e nove minutos. Repita. Sete e trinta e nove. A Prefeitura de São José dos Campos removeu ontem cinquenta toneladas de lixo de um prédio interditado pela defesa civil na Vila Rangel, na região norte. No total foram realizadas treze viagens de caminhões para retirada dos materiais, como entulhos da construção civil, colchões, madeiras e panos. A limpeza no prédio abandonado envolveu as secretarias de proteção ao cidadão, departamento de fiscalização de posturas municipais, guarda civil municipal e defesa civil, manutenção da cidade, saúde, CCZ e vigilância sanitária, mobilidade urbana e apoio social ao cidadão. A operação no prédio foi executada após conclusão das ações fiscais que resultaram em notificações e multas de vinte e quatro mil e setecentos reais devido a recusa do proprietário em realizar a limpeza e remoção do lixo, entulho e materiais inservíveis. Para evitar riscos à saúde dos vizinhos, já que a sujeira estava atraindo animais peçonhentos e poderia gerar doenças como o dengue, a Prefeitura executou o trabalho que o proprietário se recusou a fazer e cobrará posteriormente dele os custos do serviço. A Procuradoria da República no Distrito Federal defendeu que seja enviado para a Justiça Federal de São Paulo o processo que investiga o recebimento de quatro milhões de reais pelo Instituto Lula em doações da Odebrecht. O caso estava em andamento na Lava Jato de Curitiba, mas o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal STF determinou que os processos aos quais responde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva deveriam ser enviados para a Justiça Federal do Distrito Federal, o que foi confirmado pela maioria da corte no mês passado. A ida dos processos para a Justiça Federal de São Paulo chegou a ser sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, por ser o local, segundo interpretação do ministro, onde supostamente teriam ocorrido os crimes, dos quais Lula foi acusado. No entanto, o plenário decidiu confirmar a decisão de Fachin. A Agência Nacional de Telecomunicações Anatel está disponibilizando em seu portal na internet o painel cobertura móvel. A nova ferramenta apresenta em mapas interativos a distribuição da cobertura do sinal da telefonia móvel no Brasil. O painel permite ao consumidor pesquisar a cobertura das operadoras móveis em seu município. Assim, a partir de mapas com as manchas de cobertura, o consumidor pode verificar a existência de sinal 3G ou 4G da prestadora móvel na sua residência, nas ruas por onde circula, no trabalho e na faculdade, por exemplo. A ferramenta é útil para consultar a cobertura em todas as regiões do país. Capitais e demais regiões metropolitanas têm um maior percentual coberto pela telefonia e banda larga móvel em relação ao interior, mas ainda assim, podem possuir áreas não atendidas. Sete horas, quarenta e dois minutos. Repita. Sete e quarenta e dois. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Esportes. O Defensa e Justiça da Argentina recebe o Palmeiras hoje às nove e meia da noite pela Copa Libertadores com quinze jogadores fora após testarem positivo para a covid-dezenove. Além disso, sete membros da comissão técnica também contraíram o novo coronavírus. Já o Palmeiras realizou na manhã de ontem na academia de futebol o último treino antes de viajar para a Argentina. Wesley recuperado de uma entorce no tornozelo esquerdo participou de toda atividade e pode voltar a ser relacionado por Abel Ferreira. Enquanto jogadores que mais atuaram contra o Santo André domingo, realizaram atividades regenerativas, Abel comandou um treino para orientar o posicionamento em bolas paradas com aqueles que devem começar o jogo na Argentina. Há uma semana o presidente do Santos, Andrés Rueda, surpreendeu ao anunciar o pedido de demissão do técnico Ariel Roland, horas depois da derrota por dois a zero no clássico contra o Corinthians pelo campeonato paulista. De lá pra cá o Peixe ainda não definiu quem será o substituto do argentino e o time vem sendo comandado interinamente pelo auxiliar Marcelo Fernandes. Os últimos dias foram de cautela e muitas reuniões entre membros da diretoria do Santos para discutir nomes e tentar entrar em consenso. Fernando Diniz, livre no mercado desde a saída do São Paulo, ganhou força entre os dirigentes e tem interesse em assumir o Santos, mas Rueda e seus aliados não fecham as portas para outras alternativas. O Peixe está ameaçado de eliminações na fase de grupos tanto do Paulistão quanto da Libertadores. O próximo jogo acontece hoje às sete e quinze da noite contra o The Strongest na Vila Belmiro pelo torneio sul-americano. Motivo de preocupação e dificuldade para times brasileiros em competições continentais, a altitude não será um problema para o Corinthians no duelo quinta-feira contra o esporte Juan Cárcio do Peru pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Embora pertence à cidade de Juan Cárcio que fica a três mil metros do nível do mar, o adversário corintiano mandará o duelo no estádio nacional do Peru, na capital Lima. Isso acontecerá por conta da pandemia de covid-dezenove. Devido ao alto número de casos de coronavírus, Juan Cárcio está proibida de receber jogos de futebol. Inicialmente o adversário corintiano temia até mesmo ter de levar o jogo para outro país. Isso porque o governo local estava proibindo a entrada de brasileiros no Peru. Nos últimos dois jogos do São Paulo, Miranda foi um dos principais destaques da equipe e começa a sinalizar que os demais zagueiros terão de brigar pelas outras duas vagas restantes no sistema com três defensores de Hernan Crespo. Além da boa atuação defensiva no último domingo, no empate por dois a dois contra o Corinthians. Na Neo Química Arena, Miranda abriu placar em uma boa cabeçada após escanteio e comandou os companheiros com sua experiência. Foi seu primeiro gol desde o retorno ao tricolor. A liderança, inclusive, é um fator que pode pesar a favor do zagueiro na disputa por uma vaga no time titular. Para amanhã, diante do Racing na Argentina, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores, Léo voltará de suspensão e Hernan Crespo terá que escolher o seu melhor trio com as quatro melhores opções que tem no momento. Mesmo reconhecendo que a missão do Paris Saint-Germain no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões não é fácil, o craque brasileiro Neymar reforçou a confiança na classificação do time francês para a decisão. Derrotado em casa por dois a um no jogo de ida, o PSG enfrenta o Manchester City hoje às quatro da tarde. O time precisa vencer por dois gols de diferença na Inglaterra ou um gol de vantagem a partir de três a dois para decidir novamente a competição. Palmeiras e Grêmio entraram em campo ontem valendo a liderança do campeonato brasileiro feminino. As palestrinas atropelaram o tricolor gaúcho e anotaram quatro a um no Allianz Parque. O Verdão não tomou conhecimento das gurias do Grêmio. Com quatorze minutos, abriu marcador em São Paulo. Ainda no primeiro tempo, marcou duas vezes e ampliou. Todos os gols do Palmeiras foram marcados nos quarenta e cinco minutos iniciais. O jogo ficou lento e cadenciado em boa parte da etapa final. O Grêmio respondeu apenas aos trinta e oito minutos, mas ainda assim não foi suficiente para evitar a derrota gremista. O Palmeiras chega na liderança da competição feminina com treze pontos e o clássico na próxima rodada vale a liderança. É contra o Corinthians. O Grêmio enfrenta o Santos. Sete quarenta e seis. Repita. Sete e quarenta e seis. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na Avenida Cidade Jardim, no Jardim Satélite e também na rua Genésia B Tarantino, no Vila Piratininga. Estas duas vias, a velocidade máxima permitida é de sessenta quilômetros por hora. Também teremos radares móveis na rua Estados Unidos, no Vista Verde e na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia. Nestas duas vias, a velocidade máxima permitida é de cinquenta quilômetros por hora. Aparentemente hoje não tem chuva, então a programação do Fumacê é na região norte e os bairros são Vila Ródia, Santana, Vila Machado, Vila Esmeralda, Vila César, Vila Cristina, Portal de Minas, Vila Rangel, Jardim Ouro Preto, Vila Rossi, Vila Zizinha, Vila São Paulo, Vila Abel, Chácara Oliveiras, Chácara Miranda, Jardim Minas Gerais e Vila Unidos. Acabou a cena? Agora sim. Estradas. Rodovia Presidente Dutra já tem lentidão aqui em São José dos Campos, trânsito lento agora no sentido São Paulo, na pista marginal, altura do quilômetro cento e quarenta e quatro, ali próximo da Revap, por causa do excesso de veículos neste momento. Também tem lentidão ainda na altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos, na pista expressa, quilômetro duzentos e sete e na pista marginal, quilômetro duzentos e vinte e dois, todos os pontos aí no sentido São Paulo. A rodovia Ailton Sena também tem lentidão no sentido São Paulo, sentido capital, a lentidão ali na altura de Guarulhos, do quilômetro vinte e quatro até o quilômetro vinte e um, também por causa do excesso de veículos nessa manhã. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, no trecho aqui do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, também a Oswaldo Cruz e a rodovia dos Tamoios, Oswaldo Cruz que liga a Taubatéu Batuba e a Tamoios que liga São José a Caraguá, todas as rodovias nesse momento tem situação bastante semelhante. A gente tem trânsito livre, motorista não enfrenta problemas nesse sentido, mas tem vários pontos ainda com neblina, na Tamoios tá um pouco mais complicado, principalmente no trecho de Planalto, ainda tem pontos ali com neblina bastante baixa, atrapalha bastante a visibilidade do motorista, então a tensão redobrada. Agora o sol vai aparecendo, logo logo com certeza a gente vai ter visibilidade de primeira linha com muito sol em todas as rodovias. A chegada ao Batuba, por exemplo, nesse momento já tá com sol. Agora a Oswaldo Cruz e a Tamoios tem obras no trecho de Serra e por causa disso tem pare e siga funcionando neste momento. Agora sete horas, cinquenta minutos. Repita. Sete e cinquenta. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos, oferecimento, assistência médica Policlin Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois, dois mil. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, dois, um, três, nove, vinte e dois, trinta. Sete e cinquenta e dois. Repita. Sete e cinquenta e dois. E vamos reclamações do nosso ouvinte do nosso WhatsApp nove nove sete zero sete 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 nove um. Vamos lá Clemente, a gente tem reclamação aqui do João, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, ele é motorista de aplicativo e ele diz que gostaria de reclamar aqui sobre os ciclistas. Ele diz que sempre onde tem ciclovia, os ciclistas acabam não utilizando e andando junto com os carros pela rua. Ah, beleza. A gente volta e meia tem reclamação em relação a esse problema e o João infelizmente tem razão, a gente já viu e a gente não tá falando dos ciclistas que utilizam aquelas bikes de alto desempenho, que é aquelas bikes o pessoal costuma, principalmente ali no Urbanova, é muito comum a gente ver isso, né? Isso, exatamente. A gente até entende que essas bikes realmente é um pouco mais complicado pra andar pela ciclofaixa, que normalmente a ciclofaixa ela é de concreto, tem alguns trechos que é de bloquete, a gente até entende, mas no caso do que o João tá falando aqui, eu já tive a oportunidade de ver isso, a gente tá falando de bicicletas normais, bicicletas convencionais e aí os ciclistas andam pela rua ao invés de andar na segurança da ciclofaixa. Tá aí a reclamação do João. Não tem dúvida que o ciclista tem prioridade, agora o ciclista pode esquecer que entre a prioridade e a pele dele, coloque em primeiro lugar a pele dele, porque é realmente complicado, ontem Jacareí, por exemplo, o ciclista andando numa ciclovia, tava certinho, só que ele não olha, quando ele vai atravessar um cruzamento, ele não olha, ele atravessa, não tá nem aí, o carro que tá muitas vezes, ele tá atrás de uma árvore, o carro que tá vindo, não o enxerga e vira à esquerda, quase que bate o ciclista, então toma cuidado, ciclista, tudo bem, a prioridade é dele, né, Giovana, mas o cuidado tem que ser redobrado. E ciclista na contramão também, né? Muito. Ah, isso aí é comum, né? Agora, eu acho que resumo da ópera. Essa lei de transa de nós também é uma beleza também. Não, mas eu acho que o problema não é a lei, Clemente, o problema são os seres humanos, porque é o seguinte, é uma área pública, quando você fala que é público, todo mundo deve zelar, todo mundo deve se preocupar com o outro, com ele próprio e com o outro. Se todo mundo se preocupar consigo próprio e com o outro, com certeza a gente não teria esse tipo de problema. Ah, mas o outro, ah, o outro, né, Lóia? O outro é o outro, né? É um sonho, é um sonho. I have a dream. Ó, o Reinaldo de Jacareílio, inclusive, mandou um vídeo mostrando pra gente a situação, ele reclama de um vazamento de água na rua Austrália, na altura do número duzentos e sete, no bairro Jardim Colônia. Segundo ele, tá cadastrado, inclusive, no SAI, a reclamação desse vazamento desde o último dia vinte de abril e até agora não foram consertar, mesmo depois de inúmeros pedidos. Dá pra ver claramente pelo vídeo que o Reinaldo mandou, a água jorrando desde o dia vinte de abril, hoje é dia quatro de maio, praticamente quinze dias desperdiçando água ali nesse vazamento na rua Austrália, no bairro Jardim Colônia. A gente tem também a reclamação da Amanda de São José dos Campos, aí é o outro lado. Ela gostaria de pedir ajuda, solidariedade pra com os moradores do bairro São Judas Tadeu. Lá tá faltando água diariamente, acaba pela manhã, retorna só na madrugada e isso acontece praticamente a semana toda de segunda a sexta-feira. Aí nos finais de semana, a Amanda tava contando pra gente que acaba no sábado pela manhã e só retorna no domingo de madrugada. Palavras da Amanda, isso é inadmissível e a gente concorda com ela. Pessoas como a mãe dela, que não possui uma caixa de água com ligação pra toda a casa, porque é uma casa antiga, fica dias sem água e o pai da Amanda é especial, é uma situação que realmente fica muito complicada. É na rua Vitalino, tem inclusive o protocolo da ligação da Sabesp aqui que a Amanda passou pra gente. Você vê como é que são as coisas, né? Enquanto de um lado aí em Jacareí tem água sobrando, tá jorrando lá com vazamento há praticamente quinze dias. Em São José dos Campos a gente tem água faltando no bairro São Judas. A gente pede atenção aí pras duas empresas, né? Pro Sá em Jacareí e pra Sabesp em São José dos Campos. Eu quero saber, caso ela não resolva, a prefeitura pode tomar atitude, né? Claro que pode, né? Exatamente. É uma concessionária, né? Sim. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma informação, alguma reclamação, fica à vontade, participa aqui pelo nosso WhatsApp, é o doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um. Repetindo, doze nove noventa e sete zero sete setenta e sete noventa e um. Agora sete horas cinquenta e sete minutos. Repita. Sete e cinquenta e sete. Muito bem, vamos agora ao destaque final do Jornal da Manhã da Rádio, Jovem Pan, edição regional São José dos Campos. O Senado Federal aprovou em abril a quebra de patente de vacinas contra a covid-dezenove por cinquenta e cinco votos a dezenove. Os parlamentares deram aval para a licença compulsória dos compostos farmacêuticos. No entanto, antes da sanção presidencial, o texto que sofreu alterações deve passar pela análise e votação na Câmara dos Deputados, onde pode sofrer resistências. Na avaliação do deputado federal Marcelo Ramos, a proposta é um equívoco que pode trazer sérias consequências para a vacinação no Brasil. Não há pedido de patente de IFA, ingrediente farmacêutico ativo no Brasil. Se você quebrar, vai criar um problema com o detentor da patente, que pode retalhar e não tem quem possa produzir o insumo no país. Ainda que tenha pedido do IFA, precisa de um tempo para montar as plantas industriais, treinar as pessoas para isso, produzir e distribuir. O Brasil não tem esse tempo a esperar. É um equívoco. Nesse momento, debater a quebra da patente. Não temos nada para substituir o atual IFA importado, afirmou o parlamentar ontem. Atualmente, o Brasil não tem a produção do composto, tendo como principal fornecedor a China. A Fiocruz e o Instituto Butantan planejam iniciar a fabricação nacional. Mas, segundo o deputado Marcelo Ramos, a indústria farmacêutica brasileira não vê possibilidade de viabilizar a produção nesse momento, tornando a quebra de patente ineficaz. De maneira simplificada, quebrar a patente de composto, medicamento ou insumo farmacêutico, significa retirar o direito de propriedade da marca de um determinado produto. No entanto, a proposta é tema de amplo debate e vista, por parte da sociedade, como um desrespeito à propriedade intelectual. Entendo que estão ansiosos pela vacinação, mas temos que ter cuidado e responsabilidade. Vamos ouvir a indústria farmacêutica. Eles publicaram uma nota afirmando que não tem como produzir o IFA. Se a indústria não tem condições, vai quebrar patente para quem produzir. Estamos falando de altos custos de vacina. Oito horas. Repita. Oito horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. Dois um três nove vinte e dois trinta e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove quatro dois dois mil.